Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. É um prazer inenarrável para mim ter vocês aqui acompanhando meus vídeos, meu trabalho e eu trago hoje mais um lançamento exclusivíssimo, muito, muito top que vocês estão buscando informações e querendo saber, conhecer mais e eu me esforço, eu me empenho, eu pago caro por isso e consigo trazer, na maioria das vezes, em primeira mão para vocês com exclusividade, como é o caso dessa Xiaomi Mi Band 4 que eu tenho aqui em mãos agora. Essa daqui é a versão global, foi comprada no site Gear Vita, vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um cupomzinho com preço bacana também para vocês, enviando para o Brasil. É um site de confiança que eu já estou acostumado a comprar, várias pessoas comprando também, recebendo no Brasil sem estresse de alfândega, de taxas, de nada disso. Então, podem pegar tranquilos, tá bom? O único, porém, que só aceita o pagamento via Paypal, à vista, no cartão de crédito. Então, eu vou deixar algumas outras opções também da versão global e da versão chinesa aqui tudo na descrição do vídeo, tá? Então, está aqui para vocês, Xiaomi Mi Band 4, versão global. Vamos trazer a câmera para cá começar e conhecer melhor essa belezinha, a nova queridinha da Xiaomi. Bom, então vamos lá, pessoal. Está aqui a caixinha, Xiaomi Mi Band 4. Informações aqui na lateral, resistência de 5 ATM, que equivale a 50 metros, controle de várias atividades, exercícios físicos, controle de frequência, batimento cardíaco. Aqui desse lado, uma tela colorida, touchscreen, notificações direto na tela também e o modo noite, modo sono, controle de sono. Aqui o número 4 em alto relevo, na caixa. Aqui atrás, algumas informações também. A compatibilidade dele, tanto com o Android, a partir do Android 4.4, também com o iOS, todos, tá? Tranquilo. Conexão wireless, Bluetooth 5.0. Algumas informações aqui. Vamos lá abrir, então. Aqui dentro só temos o manual, tá? Como é a versão global, ele vem em vários idiomas, creio eu, né? Creio eu. Aqui, ó. Como ele é a versão global, ele vem em vários idiomas aqui, tá? Inclusive, o inglês só não vem, vem em português, eu acho aqui, ó. Página 15. Aqui na página 15 já vem... É um castelhano, um espanhol aqui. Mas dá pra entender bem, tanto no inglês quanto no espanhol. Se vai de boa aqui, não vai ter dificuldade em dar uma lida depois, não. Aqui nós temos, então, o carregador, tá? Que é num padrão, num formato diferente. Aqui ele traz os dois pininhos pra conexão. E aqui tá a pulseira. Vamos tirar ela pra poder mostrar pra vocês aqui a conexão. Aqui embaixo ela só tem os sensores de frequência cardíaca e a conexão pra carregamento aqui, ó. Aqui você só encaixa e ele já foi, tá vendo? Já encaixou perfeito aqui. Bastou plugar no USB, ele já vai reconhecer, tá? É uma tela AMOLED de 0.95 polegadas com resolução de 120x240 pixels. Tá vendo aqui? Não sei se contra o reflexo vocês conseguem ver. Aqui a... Tá vendo aqui, ó? A demarcação dela, os limites dela, dessa tela, né? Ela é bem demarcada aqui dentro, né? Você consegue ver nitidamente. Vamos ver isso contra o sol, se vai ter um brilho bacana ou não, né? Mas a primeira coisa aqui é a gente pegar, abrir o Mi Fit. Tá aqui. E vamos adicionar novo dispositivo. Tá aqui, ó. Pulseira. Ok. Ok, entendido. Permitir. E ele tá procurando aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele encontra a Mi Band 4. Encontrou aqui, ó. Confirme a pulseira. Ó. Tá perguntando aqui. Parear? Sim. Já conectou ali, ó. Tá vendo? Já abriu pra mim. Aí ele tá fazendo um update já da pulseira aqui, ó. Vou colocar ela no meu pulso enquanto isso, pra gente poder verificar isso juntos aqui. Bom, pessoal. Aqui tô com o Mi Fit aberto. A pulseira já tá conectada, tá? Ele já reconheceu aqui, 41%. Já mexi em todas as configurações aqui que tem disponíveis pra mim pelo aplicativo. E o Mi Fit, pra quem já tem a Mi Band 3, já teve a Mi Band 2, sabe que ao conectar, né, no Mi Fit a sua pulseira, ela já automaticamente traduz para o idioma da sua região, desde que tenha a compatibilidade. Então, ele continua no inglês e não tem nenhuma opção aqui pra eu poder configurar, mexer na configuração, mudar o idioma. Ele não traz isso, tá, gente? Então, já botei o brilho no máximo aqui. Não tem ainda o Português Brasil e essa é a versão global. Estejam atentos a isso. Ele já atualizou o último firmware, não tem nada mais, tá vendo? Já tá com a última atualização. Então, em breve, a Xiaomi deve disponibilizar isso e a gente vai poder ter acesso no Português Brasil aqui na pulseira, tá? Questão de tamanho, de conforto, é exatamente igual a Mi Band 3, pessoal. Exatamente igual. Inclusive, já testei aqui. Você pode utilizar a pulseira da Mi Band 3 na Mi Band 4, que o tamanho é exatamente o mesmo. Não fica folgado, nada. Tudo igual, tá, gente? A diferença é que a Mi Band 4 tem uma tela um pouco maior, uma tela de 0.95 e uma bateria maior também. Uma bateria de 135 mAh, que é pra suportar aqui a tela AMOLED sem estresse de uso e de desgaste da bateria. Você consegue ter bateria aí entre 15 a 20 dias em stand-by com a Mi Band 4, tá? Isso é uma autonomia muito boa. A Mi Band 4 também traz um sistema de microfone interno pra aceitar comandos de voz, lógico, com aplicativos ou dispositivos compatíveis com essa função. Eu não testei, preciso testar ainda pra trazer pra vocês isso. Ele tem uma conexão Bluetooth 5.0, enquanto a Mi Band 3 tinha uma conexão 4.0. Isso traz uma estabilidade muito melhor na conexão. E a resistência de 5 ATM, que é de 50 metros pra você poder mergulhar e tal. Vamos dar uma mexida aqui nela, pra vocês poderem ver também aqui. Vamos lá. Status, passos, distância, calorias, queimadas, tá? Voltei aqui. Frequência cardíaca, 77. Ok. Exercícios, atividades, corrida externa. Não, peraí, sai daí. Corrida externa. Treadmill, não sei o que é esse. Vamos lá. Ciclismo, caminhada, exercício físico. Sai daqui. Exercício. E natação, tá? Ele tem essas atividades todas aqui, independente. Vamos ver aqui uma caminhada. Se der o ok aqui. Aqui ele dá um aviso, ó. Que vai gravar a localização, pra depois poder passar pro... Pro smartphone, ó. GPS está disponível. Bacana. Já tá controlando aqui a minha suposta caminhada, né? Tô parado aqui, mas ele já tá controlando. Vamos voltar aqui. Vamos pausar. Press e hold. Já pausei. E aqui, stop. Ele diz que a distância é curta. Não dá pra tirar a média de nada. Então, aqui, atividades externas. Temperatura. Aqui na cidade. Tá certinho. A localização é essa. E entre 18 e 10 graus. Perfeito. Perfeito. Aqui nas notificações, sem notificação nenhuma. Você ativa direto pelo Mi Fit. E aqui em mais, ó. Modo noturno. Off. Alarme. Música. Você consegue mudar a faixa musical conectado com o seu smartphone. Você muda aqui pra frente ou pra trás. Play e pause. Na música que estiver tocando. Isso é legal também. Aqui o cronômetro. O timer. Localizar. A Mi Band 4. Modo silencioso. Band Display. Vamos ver aqui. Ah, são as opções, ó. As Watch Faces. Ele tem essas três só aqui. Disponíveis. Mas você consegue baixar mais. Inclusive, ele tem 16 MB de memória RAM. Inclusive, ele tem 16 MB de armazenamento. Justamente pra você poder salvar outras Watch Faces. Aí, escolhi essa. Vamos voltar aqui. E aqui. Em Settings, o que a gente tem é o brilho de tela. Tá vendo? Brilho mínimo. Brilho máximo. Vamos voltar. Lock Screen. Que é pra você travar a tela. Reboot pra reiniciar a Mi Band. Factory Reset. E esse regulatório que é a regularização dela aqui. Território europeu. E sobre a Mi Band. Firmware version. Bluetooth. Endereço Bluetooth. Bom, pessoal. Voltei aqui. Já dei mais uma mexida aqui. Já passaram-se algumas horas. Já usei a pulseira durante o dia. E trouxe pra vocês pra mostrar aqui que a gente consegue já mudar e instalar as Watch Faces. Quando eu clico aqui, a tela fica branca. Eu falei, bom, não tem nada. Aí, já saí direto. Quer dizer, se eu esperasse carregar, né? A ansiedade é grande. Ele mostraria todas essas opções aqui, ó. E eu na correria e tal. Tem que gravar, tem que fazer, tem que fazer. Acabei pulando essa parte aqui. Então, você pode selecionar, sincronizar. E ele já vai aqui dar o comando pra atualizar direto aqui, ó. A tela dela já com essa Watch Face. Aqui ele fica carregando, ó. Né? Olha, concluí aqui. Concluiu. Já foi. Já tá aí uma nova Watch Face já carregada na Mi Band 4. Tem umas opções aqui bem infantis, bem bobinhas, né? Agora, se quiser voltar... Aqui tem as minhas, as que eu já instalei. Se quiser voltar a original de fábrica, eu acho que tem que dar um reset na pulseira. Que aqui, assim, direto, ele não volta, não. E não tem aqui. Tá vendo? A opção daquela primeira Watch Face não aparece aqui. Só se a gente tiver como baixar depois, instalar de outra forma. Mas aqui, não sei, não. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, gente, um pouquinho da interação da Mi Band 4 com o fone de ouvido e com o Spotify, tá? Vou primeiro retirar aqui pra ele conectar. Ele já conectou, tá? Agora eu vou abrir aqui o Spotify. Já tá conectado aqui. Vou botar uma música qualquer pra tocar aqui. E tá passando uma propaganda aqui do Spotify. Ó. Ele já tá tocando a música, tá? Aqui. Ele já reconhece, ó. Mudar a música. Ó. Volume. Vocês conseguem escutar aqui? Vou botar próximo do meu microfone, tá? Show de bola. Aqui dá pause. Tá vendo? Faixa anterior. Aqui volta mais uma. Tá vendo? Faixa pra frente. A interação com o Spotify tá perfeita pelo Bluetooth. Show de bola. E aí, galera, beleza? Fazendo aqui os primeiros testes com a Mi Band 4. Como vocês podem ver, já tá com brilho no máximo. Aqui o dia tá com o sol ali. Não batendo aquele sol, tá um pouquinho nublado, mas tá bem iluminado o dia. E vocês podem ver que o display dela, você consegue ver bem todas as informações. Essa notícia é boa. O display melhorou muito, por ser um display AMOLED, melhorou muito a nossa vida aqui pra poder visualizar o que tá sendo mostrado aqui na tela. A notícia ruim é que ele só tem o idioma em inglês. Mesmo sendo essa a versão global, só tem o idioma em inglês. Já com o firmware atualizado, tudo baixado, conectado, pareado, certinho. E só tem o idioma em inglês. Então, sinta informar que você pode comprar a versão chinesa ou a global, que nesse momento não vai fazer a menor diferença. E quando a Xiaomi liberar, o firmware com português, você vai conseguir instalar tanto na global quanto na chinesa. Beleza? Um abraço a todos aí. Valeu! A tela dela é um pouquinho mais curvada do que a Mi Band 3, né? A tela é colorida, fica muito mais bonita. Eu botei o brilho no máximo, né? Tá bem forte. Fica mais bonita. Mas é o mesmo tamanho, exatamente o mesmo, tá, gente? Foi isso, então. O unboxing e primeiras impressões aqui da Xiaomi Mi Band 4. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!